E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, mais uma vez eu tô aqui, ó Hoje eu tô na área verde, em São Bernardo do Campo Eu tava passando por aqui e vi um fato curioso, o pessoal cavando aqui e tal Eu cheguei, né? Trocando ideia, perguntando Eles tão fazendo um trabalho social Eles tão arcando com todos os custos também Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que que tá acontecendo aqui, tá bom? Vamos lá, no decorrer do vídeo eu vou mostrando todos os detalhes aí pra vocês, beleza? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação, valeu? Vamos lá, gente Aí galera, eu tô aqui, ó Nosso amigo de preto aqui é o Nildon Souza, né? Nildo Souza Nildo Souza E o colega lá, de verde? Rodrigo Rodrigo, dá um salve aí, Rodrigo É isso aí, gente, ó galera Eles tão cavando esses buracos aqui, ó Tá vendo aí, ó? Já tá bem profundo mesmo Pra chumbar esses equipamentos aqui Como que é o nome desse equipamento, Nildo? É, mesinha pra flexão, pra treino de força Mesa pra flexão, pra treino de força, né? Ó lá, ele tá com duas Eles tão fazendo esse trabalho aqui, gente Eles tão arcando com os custos, né, Zé Nildo? Sim, sim Eles tão arcando com os custos É, é um trabalho tipo comunitário, social, né? É um trabalho social Social, né? E, gente Eu gostei demais do trabalho dele Pra vocês terem uma ideia Olha a ferramenta que ele tá usando Quem fez essa ferramenta aí, Nildo? Cara, eu que fiz essa ferramenta Pra gente tá pra poder... Olha só, gente Pra gente poder cavar esse furo, entendeu? A ferramenta que fez E aquela ali também, ó Ó a enxada Gente, antes de comprar É preciso pensar, né? Enxada com cunha, tá vendo? Tem aqui, ó É tipo um... Isso aqui sai, tá? Tipo um cavador E a enxada tá do outro lado Olha que top Então, gente Tira aí, gente Vê se sai Roda assim, ó Roda com a mão Sai Travou Travou por causa do esforço, não? Tá forte Ele sai, né? Ali ele sai Gente, olha só o tamanho do buraco Agora aqui Só vai colocar ele dentro E meter concreto O interessante aqui, galera É que eles estão fazendo Com os cursos deles De calistemia Pode vir aí, ó É Como que é? Quem é fã de calistemia aí, ó Calistemia Quem é fã? Eu vou mostrar isso aqui, ó Vocês já estão Já estão nos equipamentos final, né? Calistenia Calistenia Correto Calistenia Calistenia Quem é fã, né? Isso aqui é só o começo, gente Ó Eles já montaram tudo isso aqui, ó Olha só Isso aqui foi tudo você que fez, né, ô Nilton Vamos lá Fez Como é que chama isso? Paralela Essa é uma barra paralela, ó Que ele fez Aí tem outra aqui Um pouquinho mais baixa, né? É uma barra paralela Para treino de força Resistência Aqui é barra de Para fortalecimento Aham Tem a outra Uma barra de progressão Barra de progressão De movimentos mais dinâmicos Essa aqui Também seria uma barra de progressão Então um pouco mais alta É um pouco mais alta Aquela barra Para você perder o medo De ir na barra alta Ah, entendi Essa já é barra de competição E essa aqui Na lateral desse tubo aqui? Isso aqui é um Uma mão francesa Ela serve como mão francesa E um suporte Para a bandeira humana Hum, legal A pessoa coloca a mão Apoia a mão ali Dá aquele Apoia a mão Você consegue Você consegue demonstrar aí Para a galera? Consigo Eu não sei se vai segurar Ah, é Porque o cimento está Olha lá Olha Legal, hein Nossa Aí tem essa outra mais alta Essa é a barra Essa é a barra Essa é a barra Para movimentos avançados Movimentos avançados Essa, olha que top Aqui uma barrinha Entre a paralela É uma barrinha Para fortalecimento de costa E flexão Que ela já é mais baixa Que você vê Com os dois movimentos Tem essa outra aqui E mais uma paralela A nível de competição É um pouco mais alta Mais fechada Aqui faz pouco tempo Que chumbou, né? Tem quantos dias? Faz quatro, três dias Três dias Três dias só A inauguração vai ser quando? Tá ali no papel, né? É, tá ali uma data 14 de 12 Mas vai ser dia 21 de 12 21 de 12 Gente, vai ser dia 21 de 12 Eles vão inaugurar aqui, ó Estão fazendo tudo por conta, né? Tudo por conta deles Gente, trabalho fantástico aqui Você está de parabéns, cara Obrigado Está de parabéns mesmo, ó Então quem quiser contribuir, gente Tira um print aí da conta Que eu deixei Eu vou deixar o número da conta Também na descrição do vídeo Eu gostei demais Eu vou deixar a minha contribuição aqui Com ele já também Tá bom? Porque é um trabalho Que precisa ser reconhecido Ó Vai ter muito picareta Que vai vir aqui Você sabe, né? Querer pegar status sobre isso, né? Vai ter muito Vai ter muito Gente, aqui, ó Foi eles que fizeram Ele fez tudo na garagem da casa dele É um trabalho social, né? Um espaço pequeno Mas a gente faz Quando você quer Você faz Logo, logo eu vou lá conhecer lá O seu espaço que você tem lá, beleza? A gente já começou Você vai conhecer O meu apelido de espaço móvel É uma roda Uma roda que eu fabriquei Você vai lá Eu não vou falar o detalhe Vamos deixar em off Aí o pessoal vai ficar curioso agora, né? Como que é Uma roda Motorizada Uma roda motorizada Aquela roda que você sai na rua E todo mundo sabe Nossa Então vamos lá Eu já estou curioso, bicho Eu vou lá Agora você quer ver uma bandeira humana Vamos lá Então é isso aí, galera Ó Deixei registrado aqui Quem puder Contribui aí com eles Top demais E o trabalho deles Vamos lá Ele vai demonstrar aí A bandeira humana, né? Eita, nós Nossa Caraca, bicho Caramanja demais Valeu, Nilda Vem aqui, gente Na inauguração Vocês estão convidados Para vir aqui Todo mundo Valeu Estão todo mundo convidados Gente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Opa Tem mais Tem mais demonstração ali Cadê? Cadê? Vou fazer agora Para vocês Opa Aqui a galera Ali tudo contribuiu já também, né? Aqui com Ele lá Vamos que vamos, gente Eu acho que Se der certo Se der Eu vou vir Contribuir aqui Vou vir na inauguração Viu? Olha lá, gente Deixa eu ir ficar de lado ali Que eu vou pegar melhor Olha só Gente Nesse Brasilzão Tem muito talento Escondido aí Viu? Olha Caraca Nossa Nossa O moleque é fera, bicho Parabéns, hein? Top, hein? Valeu, hein? É nóis É nóis Mil Valeu, cara Sucesso para vocês Como que é o Rodrigo? Sucesso aí, viu? Fernando Aqui, Fernando Dá um alô, Fernando Tem muito talento aí, gente Quem é caçador de talento aí, ó Quiser chamar aí, ó Me chama aí Depois aí Valeu, hein? É isso aí, gente Olha aí o trabalho deles aí, ó Trabalho top mesmo Quero ficar famoso Vai ficar Vai ficar Se Deus quiser Amém Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve Deixa o like E ativa o sininho aí Beleza? Isso a Globo não mostra É isso Isso a Globo não mostra Aí, ó É nóis Trabalho dos caras lá E aí já tá aqui, ó Areia, cimento Daqui a pouco vão É, os caras Pior que É complicado Nós temos que parabenizar os caras E deixa a prefeitura pra lá, né? Vamos parabenizar Quem quiser Aqui tá todo mundo convidado Pra inauguração Valeu? Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau